Fala galera do Bitnerd, beleza? Tudo bem com vocês? É o Júnior com mais um tutorial aqui no canal o Bitnerd E o tutorial de hoje eu vou explicar como você vai resolver no Windows 10 Caso os ícones da área de trabalho ficarem dessa forma Eles ficarem somente a letra e praticamente o sombreado Onde ficaria o desenho em si do ícone Então é muito simples de resolver Então o que você vai fazer? Você vai aqui no meu computador Ele abriu aqui na outra tela Pode ser aqui também Você vai aqui nessa pastinha do Explorer Você vai aqui em meu computador ou este computador Vai acessar o C2 pontos, dá dois cliques Depois você vai em usuários Escolhe o usuário, se a máquina tiver mais de uma Então nesse caso só tem uma Vou acessar aqui o usuário R Julio Aí você vai clicar aqui nesse campo Dá dois cliques para informar que ele permite você editar Você vai digitar barra app data Feito isso você tecla enter Você vai abrir a pasta local Logo após você abrir a pasta local Você vai procurar a pasta Microsoft Então está aqui a pasta Microsoft Vamos a dois cliques para abrir Feito isso você vai procurar a pasta Windows Então vamos procurar aqui a pasta Windows Está aqui, dá dois cliques Após abrir a pasta Windows Você vai procurar a pasta Explorer Que está logo aqui no início Feito isso vamos a dois cliques E o que você vai fazer Você vai apagar ou mover todos os arquivos Esse icon cachê acima do 256 Então nesse caso você vai selecionar O icon cachê 16, 32, 48, 96 E você pode por segurança E você pode por segurança Aqui dentro mesmo criar uma pasta Você vai criar uma pasta backup Backup Feito isso Criou a pasta backup Seleciona aqui os icon cachê Do 16 até o 96 E do 256 para baixo você não apaga Então você move para a pasta backup E basta reiniciar o computador Reiniciando o computador Muito provavelmente você vai ter o seu problema resolvido Simples, fácil Então feito isso Pode fechar aqui a pasta Se você quiser reverter algo Basta fazer novamente o caminho E tirar aqueles arquivos que estão dentro da pasta backup E voltar para a pasta padrão deles Fechou? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Tutorial rápido e direto Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima Tchau